Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 13 77. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Eu não imaginei que meu vídeo fosse viralizar tanto quanto ele viralizou. Eu estou muito surpresa com isso. E eu também quero agradecer muito a quantidade de comentários que tiveram. Alguns não foram tão legais, mas a grande maioria foram super maneiros, super bacanas. E eu fico muito feliz com isso, de verdade. E tiveram comentários legais que não foram só de vascaínos. Tiveram algumas pessoas falando Ah, Gigi! Troca de time! Gigi, pula o muro! E eu só tenho uma coisa a dizer a essas pessoas. Eu não vou trocar de time. Eu não vou pular o muro. Porque eu sou vascaína. E vascaína fica na hora boa e na hora ruim. Não só fica, como torce. Não desaparece. E eu não sei se outros times, eles desaparecem na hora que está ruim. Eu não sei. Mas eu posso dizer do meu time. Do meu time. Da minha torcida do coração. E eu tenho certeza que vocês vão dizer Ah, Gigi! Mas você nunca viu nada. O Vasco, ele só pede. Nunca ganha nada. Você nunca viu. E eu tenho o resto da minha vida. Eu só tenho 10 anos. Eu posso ver o Vasco ganhar a minha vida inteira. Eu tenho certeza. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Que o Vasco vai trazer felicidade para nós torcedores. E como torcedora, tem duas músicas que me definem muito. Eu levo a cruz de mata no meu peito desde que eu nasci. E eu realmente. Eu fui batizada em São Januário. Nunca vão entender esse amor. E eu acho que não tô vendo. E eu acho que você é louco. E eu acho que é um... E eu acho que você é of fato. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Se inscrevam também no canal React Russo Vascaíno, o link de descrição está abaixo aqui do vídeo, para estar ajudando a gente, que a gente nesse canal sofreu uma plataforma até o dia 23 de maio, sendo desmonetizado o canal. Tá ok? Gente, hoje é sexta-feira, hoje estamos aí numa primeira semana, no mês de abril, com notícias muito ruins, com notícias que não alegram principalmente essa torcida tão gigantesca e tão maravilhosa que é a torcida do Vasco da Gama. Espalhados por todo o território brasileiro e também espalhados pelo mundo. Vocês viram imagens que fazem nos emocionar. Da pequena Gigi, uma vascaína que viralizou na internet pela paixão que ela tem pelo clube de regatas Vasco da Gama, que deixa a gente com muito orgulho de ter essas crianças que merecem, com certeza, coisas melhores para o nosso clube. O nosso gigantismo que ficou lá atrás que a gente, aos poucos, tenta trazer, rescatar novamente a nossa essência. E também a do lateral Vitor Luiz, lateral do Vasco da Gama. O lateral que fez um gesto, uma ação em pegar o menino da rua, Vitor Luiz passando de carro. E o Vitor Luiz se viu numa situação que aconteceu com ele no passado. E o Vitor Luiz entrega um par de chuteiras a esse menino que tem o sonho de ser um jogador de futebol. São essas imagens, são esses fatos que trazem ao vascaíno o sentimento de ser Vasco da Gama. O clube que tem uma das histórias, ou a história mais bonita do futebol mundial, pelo seu engajamento, da sua sua torcida, pela luta contra o racismo, com a luta contra a igualdade social. O Vasco, ele vê a igualdade social, não tem pobre, não tem rico, são todos iguais. Mas o Vasco luta para a igualdade social, luta pelo racismo, luta por tudo o que há de bom no futebol. Foi feito para a união de todos. E a gente vê essas imagens numa época tão difícil e tão complicada que vive o nosso clube, que eu não quero nem citar, quero fazer um vídeo bonito, quero fazer um vídeo legal, e não quero citar nomes de pessoas que fazem mal ao nosso clube. São I, é isso que faz a essência do Vasco, é isso que faz a essência da nossa história e do nosso clube. Pode ter certeza que a imagem da Gigi, a imagem do Vitor Luiz, vão trazer novamente o nosso protagonismo. A gente luta por isso. O Vasco Caíno vive um momento complicado, um momento difícil. Mas, nos momentos difíceis, é que a gente se reergue, é que a gente volta novamente. É aí que a batalha, pode ter certeza, é vencida por aquele clube que sofre tanto, mas que pode ter certeza, vai voltar aos seus dias de glória, que vai voltar aos seus dias de títulos, de vitórias, dentro de uma instituição tão sagrada e centenária, que é o clube de regatas de Vasco da Gama. Faço esse vídeo emocionado sim, pois a gente quer ver novamente o protagonismo do Vasco da Gama para dar alegrias a Gigi, para dar alegrias ao torcedor do Vasco, em ver o Vitor Luiz vestir a camisa do Vasco com dignidade, com honra, coisa que ele realmente provou nesse ato, com a pessoa e o homem que ele é. Aplaudir o Vitor Luiz e que ele tenha uma boa passagem no clube de regatas de Vasco da Gama. O garoto que recebeu o par de chuteiras, quem sabe, no futuro, ser um grande jogador do futebol, quem sabe, ser um jogador do Vasco da Gama. O mundo gira sempre, o destino sempre acontece e todos nós podemos ter certeza que o destino do clube de regatas Vasco da Gama vai ser o melhor possível e que as dificuldades e a situação difícil que hoje vive o clube, que fique para trás e a gente consiga novamente resgatar o Vasco da Gama para dias de luta e para dias de títulos, erguendo taças para dar alegria ao torcedor Prismontino por atos como esse que a gente vê aqui, que emociona principalmente a torcida do Vasco da Gama. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, clube de regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de sexta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. O caso da Gama foi um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti